Tudo é tão frio escuro nessa solidão Já fiz mil promessas pro meu coração Te esqueceu Mas ele insiste quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico procurando tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que fico vagando a sua procura Meu coração é vagabundo e não te esqueceu Não, não Agora quem vai sofrer sou eu, sou eu Esse é o bailão mais apaixonado do Brasil Tudo é tão frio escuro nessa solidão Já fiz mil promessas pro meu coração Te esqueceu Mas ele insiste quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Não encontrei Sou eu que fico procurando tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que fico vagando a sua procura Sou eu que fico vagando a sua procura Meu coração é vagabundo e não te esqueceu Não, agora quem vai sofrer sou eu, sou eu Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua